Gente, eu tô com um amigo muito especial, porque Deus deu essa mãe, o Henrique, ele é especial, não sabe falar, mas ele fala com a voz do coração, Deus tem muito pra fazer em sua vida, uma obra grande, tchau, Feliz Natal! Aí, ele é com a Erika aí na atividade, né Henrique? Dá um sorrisão aí pra Erika. Gosta da Erika? A Erika grudou em você, hein? Erika, boy! Né? Fala-se com a Erika. É... Hello, boy! Hello, boy! Essa é a Erika, nossa amiga Erika. Agora vamos fazer a campanha de telefone. Qual é a campanha de telefone? Olha só, eu sou a Erika, o meu celular caiu, quem me ajudar a comprar o telefone, vou comprar lá na Henricado Móvel, e eu agradeço o Deus de usar, um beijo do Henrique. Mas você tá propondo o que? O pessoal fazer uma vaquinha? Fazer uma vaquinha, fazer uma vaquinha, e quem me ajudar, eu vou ligar pra cada um pra lá. Muito obrigada. E qual o preço do celular aí que você viu? É... é cinco, né? É cinco, a menina falou. Qual o valor? De... de cinco, ela não falou o valor? Aquele de oitocentos, alguma coisa? É. É. Então vai ter que ser uma vaca bem gorda, hein? É, uma vaca bem... beijo! Cortar essa vaca em quantos pedaços? Em vinte. Vinte é pouco. Mais de mil. Relax boy! Relax boy! Relax boy! Esse é meu amigo Henrique. Vamos ajudar o Henrique daí. Governo, põe, pelo amor de Deus, mais coisa lá na ponte, põe Henrique pra passar... Passar direito, né? Passar direito, né? Passar direito, porque isso tá uma merda. Essa é a Erika. Falou... Falou... Ratinho quer te conhecer. Isso aí, gente. Fica com Deus!